Ah não, viu? Pera aí, eu quero que jogue o cabelo de novo. Ah, de novo? Não, mas olhando naquela lente. Joga e faz cara de sedução. Fala rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Já chega, se inscreve. Hoje BH Robitop, aniversário do Gordin BH. BH Robitop, Gordin BH. Grupo Reveira Volta, MC Colibri, fazendo o melhor do funk e o melhor do pagode. Chega, se inscreve no canal, ativa as notificações. O que começa agora, BH Robitop. Aniversário do Gordinho. Depois de muito insistir, ela resolveu gravar com a gente. Ela falou que tinha que estar posturada. Fala seu nome pra gente. Viara. Como é que tá aí hoje, pra hoje? O que você preparou pra hoje? Vim no aniversário do meu amigo ali. Gordinho. Esse é o aniversário? Ah não, o Gordinho, né? Gordinho. Veio com o boy, veio com o boy. Aqui tá legal, eu tô com vergonha. Não, mas você veio com o boy, não é isso? Vim não. Vim solteira, procurando marido, casamento. Não, mas você tem que ir de badal. Se tá solteira, a primeira coisa que tem que arrumar é um boy, uma pegadinha e tal. Não tem. Tá, tem que arrumar. Eu quero um boy. Tá, vamos lá, vou te ajudar. Que tipo assim que você quer? Não, dá pra falar. Não, pode falar. É só não falar nome, vai. Que estilo? Ai, que vergonha. Qual o estilo que você quer? Não precisa falar o nome. Vai, ajuda, ajuda o entretenimento, vai. Agora eu quero saber, que estilo de homem você quer pra sua vida, vai. Pra sua vida não, pra hoje. Alguém emocionado que queira casar amanhã. Pode ser aquele ali. Eu não vou falar nem meus critérios aqui. Fala seus critérios. Toco funk, na hora que tocar o funk. Moreno. É isso? É esse que você quer então, né? É, gente. Oi, gente, me chama, pelo amor de Deus, vou namorar. Então, por que você vai arrumar namorada assim? Eu queria algo sério, fora do Instagram, pra ativar a internet. É, gente, é a cara do golpe. Não tem jeito. Vamos seguindo. Obrigado, vamos seguindo. Ei, vamos falar com a Lu agora, é a Lu, né? Isso. A famosa Lu do Cachoeirinha. A da Lu Cachoeirinha. É bar, qual que é a diferença de bar e boteco? O bar, o meu é raiz. É comida que você gosta de comer, língua, carne cozida, com batata dobradinha. É coisa pra quem gosta de comida de boteco de verdade. Tem aquele negócio lá que gruda o beijo, como é que chama? É, pé de porco, gruda o beijo. Grudo de mocotó. Não. Não tem? Não. Ué? Quando é homem, é jogador. Ué, normalmente eles me apelidam de jogador. Quando você tá bem na festa, tipo assim, quando você faz uns gols ali, gol pra eles é garravar, não é migabando. Esse aqui sempre tá jogando. Normalmente marca aí um. Não, jogar, qualquer um joga. Falou que é jogador, que marca gol e tal. Hoje, como é que tá hoje? Ô, velho, eu vou falar pra você que hoje, no momento, eu tô só, só habitando. Tá agarrando ninguém? Tá agarrando ninguém? É isso, é isso que eu tô falando. Só não quer falar, não tá agarrando ninguém? Não tá pegando ninguém. Óbvio, mas aí você me compromete. Como é que é? Como é que é normalmente a vida do pai? O importante é o hoje. O ontem já passou. O amanhã nem existe. O ontem já passou. Mas é que, então faz uma boa pra mim. Eu vou falar, mulher, que você chega pra mim, que você fala, vem cá pra ele agarrar. Pra ver se não agarrar. Ele falou que é pegador e eu que fico arrumando a uebra. E você que tá entrevistando, que tá enxergando a uebra. É complicado. Esse é o jogador de hoje. Não é. Segunda divisão. Segunda divisão, tá igual cruzeiro, caralho. Toma ele de juvenil, vai. Juvenil, menino novo. O nível de álcool, quer dizer, você que vai falar o nível de álcool. O nível de álcool tá sempre alto. Tá bem alto, né? Bem alto. Eu percebi na entrevista anterior, com câmera. É, quero saber o seguinte, o que te traz aqui hoje? Traz coisas boas. A gente curte o pagode, gente bonita, alegre, feliz. Que vem com a vida, isso que é importante. Essa é a parada. Essa é a parada. Você tá acompanhada hoje? Não. Tá ou não? Não. Mais ou menos, pela risada eu vi que tá mais ou menos. Não, não, não. Eu tô acompanhada por Deus e pela cerveja. Mas esses caras tão te olhando aí, o que tá acontecendo? O que é bonito é pra se mostrar. Olha, você viu? É tipo te querendo, né? Tipo me querendo. Aí, como é que você lidar com a situação? É o seguinte, tem um monte de homem ali te olhando, eles são amigos, aí cada hora vem um e fala uma coisa no ouvido, como é que é? Eu falo boa noite, tudo bem? Não, mas eles vêm, vai lá, eles vêm na sacadinha daqui. Não, homens geralmente não falam muito, não. Mas faz o que, então? Toma pau na coxa, se tu é moça. E um pulete moça é pau na coxa. Já dizia, ô poeta, quer bolete? Então toma, toma, toma. MC Colibri na área. Olá, gente, só no gostosinho. Poeta assim disse, né? Esse aqui é o cara, esse aqui é o músico casado. Ele é show de bola. Eu não sei se ele já deu, eu não sei se você já deu aquela explicação sobre o carrinho de pipoca. A galera ficou aquela coisa de duplo sentido, né? Carrinho de pipoca, que é no saquinho, que é no sacão. Você jogou essa no ar e de lá pra cá, as meninas preferem o quê? No saquinho ou no sacão? Vai lá e grita mais no sacão. MC Colibri tá trazendo música nova pra nós aí, né? Com certeza, tamo preparando um trabalho bonito. Ele agora faz a pandemia. Vai te voltar com tudo, tô fazendo um podcast. Gravei agora, recentemente. Com Coringa, pá, pá, pá. Já tá tocando na rádio. Já tá tocando, tá tocando. Já tá tocando já. Então é isso aí. Tô cheio de vontade de voltar. Saudade do meu público, saudade da alegria, do calor humano. Aquele calor humano, né? Do cheiro humano que é bom. É gostoso, né? E é isso aí. Vocês podem aguardar que vai vir um trabalho com amor, com muito carinho. Porque tudo que o artista faz faz com carinho, faz tudo pra você. Oi, 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 oi. Vou empurrando o meu carrinho de pipoca. Quer bolete? Toma, 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 toma. Ela me ama, ela me ama. Ela ama meu cordão, meu tremendo batidão. Tu é moça, toma pau na coxa. Se tu é moça, vim com leite, moça, é pau na coxa. Aí, eles não cansam de passar vergonha falando que são jogadores. Aí vem um, grava comigo. Jogador, jogador de onde você falou? Europa. Jogador de onde? Jogou em qual clube na Europa lá? Borussia Dortmund. Seguinte, eu vi que você tá acompanhado aí, então é ligeiro, né? O cara que tá acompanhado é o cara que já sai na frente na balada. Sempre. Tranquilo. É sempre. Gasta menos. Gasta menos, não tem problema. Tá com a mina de responsa e pronto. Porque é o seguinte, os caras vêm solteiros, o que que eles fazem? Aí gasta de mil pra lá pra poder conquistar a mina, mas acaba não pegando ninguém. Com certeza. Esse é o normal? Normal, pega nada. Nada, nada, nada. Uma nota, paga quatro, cinco mil, mas não pega ninguém. Vai embora, bêbado, correu risco, toma multa. Toma multa, bate carro, vai preso. Aí tem que ir na polícia pra assaltar, é. Vai embora, bêbado, bate o carro, toma multa, ainda vai embora, virgem. Virgem. Aí agora, ó, já passou um monte de jogador, Lero Lera, que agora é o jogador de verdade. O maior pegador da balada tá aqui. Eu não, o maior pegador é ele, hein? Ai, 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 eu tô com alguém hoje aí, já não. Já, ué. Quem, cadê? Quem? Quem que eu peguei? A minha irmã. Vou arrumar pra você agora. Quê? Vou arrumar pra você agora. Então cadê? Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, aqui, aqui. Vem aqui. Fica aqui do meu lado. Vem cá, vem cá. Do meu lado aqui, vem cá. Vem cá, fala seu nome, fala seu nome. Ué, vem aqui. Ué, pera aqui, né? Ela falou que não pode, corre o foco. Hoje eu só vim curtir o aniversário do meu amigo Gordinho. Você quer ela? Eu arrumo isso agora. Tem que querer ninguém, né? Os outros tem que me querer, irmão. Esse é o jogador. Eu sou igual o Ciclope. Quem que é o Ciclope? Não sei. Você quer? Eles tem que te querer, né? Lógico. É, faz sentido. Eles tem que respeitar os outros. Agora a aula do... A aula da gripe, a aula da moda, a aula de quem entende de... A aula style, vamos chamar assim? São 10 anos de Europa, então é pra poucas. Gente, muita gente europeu aqui, já deu pra ver, né? Esse estilo de hoje, fala aí de item por item, por favor, vai. Nós estamos com um Headley anos 80, uma calça assim, básica da Zara, um cinto Salvatore Férgamo e uma blusa básica Renner, né? Renner, tem que ter alguma coisa. Tem que ter. Pra fortalecer o comércio local também, né? Lógico. Não dá pra comprar só na Europa, né? Não dá, não dá. Pelo amor de Deus. A jaqueta é Renner também. É Renner também? Se continua assim, é tudo Renner, né? Isso. Faz de conta, é a Renner, mas a Renner lá da Europa. Pergunta a ela, pergunta a ela. E você, você é quem? Eu sou o Cássio, lá de Chalé. Você demorou pra falar Cássio, né, Beyoncé? Eu tô sabendo que ela gosta de Beyoncé. Não, antigamente eu tinha o apelido de Cássio Beyoncé. Não existe antigamente, o apelido é pra vida inteira. É verdade. Então, o que mudou que não é mais Beyoncé? Eu tô mais marginal hoje, né? Tô fazendo a linha marginal. Ah, não, Beyoncé, peraí. Eu quero que jogue o cabelo de novo. De novo? Não, mas olhando naquela lente. Joga e faz cara de sedução. Ela é talarica, viu? Talarica, o que aconteceu? Conta essa história. Não, não pode ver o homem dos outros, não. Ela pode ver que tá comprometido com a aliança, que ela quer pegar o homem dos outros. Já sai à procura dele. Já sai à procura, talarica. Hoje, como é que tá hoje? Já olhou alguém com a aliança no dedo? Já não? Já até passou a mão nos outros aqui agora. Já fiquei. Mas você passa... Comprometido, ela sabe que ela passou. Gente, é complicado. Eu quero saber o seguinte, o boy que você passou a mão, ele viu que você passou a mão e olhou pra trás ou não? É mentira dele. Eu não minto. Não minto. Ela é muito mentirosa. Não, não é. Já percebi que não. Olha naquela lente e fala naquela mentira. Ela é muito mentirosa. Acha que o boy vai ter uma condição ou não? Já deu condição. Já deu condição. Já deu condição. Como é que passa a pegar o contato? Tendo que a esposa tá do lado sempre. E aí, vão tirar uma foto do Instagram. Qual que é o seu Instagram? Aí depois vai no direct. Aí, o que você tá arrumando? Aí já era. Aí já era. Aí a atual perdeu. Agora eu vou falar. Agora é o homem. Vocês viram a festa que foi. Olibri. Revira a volta. Vários combos. Várias delas por aí. Soltinha. O homem. Gordinho BH. Dá o pau. Eu tenho as três coisas que as mulheres mais gostam, né? Isso, nós vamos saber agora. Foi suspensio, editor. Foi exclusivo. Eu tenho as três coisas que as mulheres mais gostam. Dinheiro pra gastar. História pra contar. E pistola dura pra trepar. Ai, que delícia. Você que inventou isso, né? Eu que ventei? Não sei, eu não tô sabendo. Tá na ciência. Tá na ciência. Mulher gosta de quê? De dinheiro, não é? É verdade. E nós tem aqui. Nós trata bem. Nós gasta bem. Tem uma história. Tem bagagem? Tem, tem, tem. Com nós ela não vai passar a perda. Que demais. Tá tranquilo então? Tá tranquilo. Tá namorando, né? Tem uma gatinha aqui do meu lado. Hoje você tá namorando. Tô namorando. Eu amo ela demais. Hoje você tá amando. Tô, tô amando. Oi. Carol Telemali. Segue lá, gente. Carol Telemali. Você tá divulgando suas coisas? Mas tem que divulgar, ué. Não posso deixar o cara igual você. Estourado em BH. No Brasil e no mundo. Você tá na mídia. Tem que pôr na mídia, né? Tem que pôr na mídia. Não posso deixar de postar ela. Vai, bravo. Fala de onde? Você vem de onde? Fala, vai, rapaziada. Eu sou lá do Mantiqueira. Certo? Cria do Mantiqueira. E de origem humilde. E tô onde que tô. Hoje tá bombando. Ah, tá estourado. O pai tá estourado. Tá estourado. Não é conversa, né? Não é conversa. O pai tá estourado. O GPH, segue lá, gente. Bom, acabou, pessoal.